O que você quer? O que você quer? Você tava procurando isso na minha bolsa? Ei, menina! Você tava procurando isso na minha bolsa? Ei, querida! Que linda! Tá com a unha grande! Hoje eu tô com a unha grande! Hoje eu tô com a unha grande! Hoje eu tô com a unha comprida! Minha unhinha! Olha, Olivia! Olha aqui! Vem! Diz que tá fechado, né? Hein? Tô fechado! Tá fechado! É! Tá fechado! Que isso? Que isso, tia? Ai, todo mundo gosta de catnip! Todo mundo gosta, né? Tá fechado, linda! Eu vou pôr no ratinho pra vocês brincarem! Hum? Quer catnip? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que saudade que a tia tava! Que saudade que a tia tava! Eita! Eu vou ter saudade de vocês! Eu vou ter saudade de vocês! Eita, que sou bonita! Eu vou ter saudade de vocês! E se aumenta, se aumenta.